Mais um vídeo! Que demais! Então, pessoal, já manda esse vídeo pra pelo menos 3 contatos do seu WhatsApp, incluindo a sua vizinha, porque hoje ela vai aprender a brigar por videoconferência. É um passo a mais do que a briga pelo muro, né? Então é importantíssimo que você mande pra ela. Isso é aprendizado, né? É claro! E se você quer ganhar dinheiro de verdade, quer dizer, antes de eu seguir adiante, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou pra pensar se daqui a 5 anos você vai estar ganhando o que você quer, se você vai estar com o carro que você quer, ou se você vai ter feito as viagens que você quer. Então, eu parei pra pensar isso na minha vida, e eu cheguei à conclusão que se eu estivesse exercendo a função que eu exercia, eu não alcançaria os meus objetivos hoje. E a partir disso, eu decidi mudar. Então, se você quer mudar também, é simples. Clica aqui no primeiro link da descrição e adquira o curso Destino Rico de Marca Digital do Thiago Gomes. Faz o seguinte, clica aqui no primeiro link, dá uma olhada no curso, conhece o curso. Se você gostar, adquire e vai lá ganhar dinheiro. Certamente que sim! Bom, pessoal, olha só que notícia bizarra. A justiça acabou de caçar a candidatura do petista Lindbergh Faria. E é claro que essa não é notícia bizarra, né? Isso a gente já até esperava. É tipo bosta em fralda de criança. Cedo ou tarde, a gente sabe que vem. A notícia bizarra está na reportagem da revista Oeste, que diz que o PT fez um projeto para obrigar a vacinação contra o Coronga. Olha só, tá vendo? Além de ferrar a gente financeiramente todos esses anos, agora querem ferrar o nosso traseiro. É uma coisa incrível, né? E depois dizem que o nosso governo é autoritário. E quem se manifestou também foi o Luciano Huck. Ele está irritadinho. Ele está muito irritadinho. Porque ele está falando que estão politizando a vacina. Olha só o que ele escreveu. Ele esqueceu de botar crianças no iate, né? Porque é onde ele vai com os filhos dele. É totalmente diferente. Professores seguros e profissionais da saúde também. Quer isso tudo de volta? Eu quero. Parem de politizar a vacina. Isso é passar do limite. Ou seja, o Senhor Todo-Poderoso falou que a gente não pode discutir. Mesmo com todos os médicos falando que a vacina não é segura, porque ela não passou em todos os testes de segurança que ela tem que passar, ela não é segura, mas a gente tem que aceitar. Por quê? Porque o Dr. Chris Anatomy, porque o Dr. Bico de Tucano, falou que a gente tem que aceitar. É incrível, né? É incrível. Comenta aqui o que você acha dessa fala do Dr. Bico de Tucano. Comenta aqui que eu quero saber que eu estou curioso. Bom, e agora você vai ver a briga entre o da pena, que é outro que eu acho que só fala bosta, mas pelo menos ele tirou uma vez para poder criticar alguma coisa com o cérebro e não com a bunda. E também vai ver o Dória, ou seja, o Ken da Barbie de 80 anos. E essa é a briga do século, não por ela ser importante, mas porque se somar a idade dos dois, dá mais de um século. Então vamos ver o vídeo onde o João Dória fica tentando justificar a compra da vacina para botar a gente de cobaia e depois eu vou comentar mais. Você já vai comentando e compartilhando que é muito importante. A China em fase emergencial, então, por que tanta briga por causa de uma vacina que não está aprovada? Se o senhor acusa o Bolsonaro de estar usando politicamente isso, o Bolsonaro está acusando o senhor da mesma coisa, de estar usando politicamente a vacina. E aí como é que fica? Negativo, Datena. Desculpa, negativo. Desculpa. Eu aqui sigo a orientação da ciência. Que ciência? Eu nunca declarei para você nem para ninguém que era uma gripezinha, um resfriadozinho. Eu nunca ofereci cloroquina para nenhum brasileiro aqui de São Paulo. O senhor falou que o pior já tinha passado. Sem querer polemizar. Sem querer. O senhor falou que o pior já tinha passado. Falou? E o pior já passou mesmo. Nós estamos fazendo vacina. Aliás, o Jornal da Bandeirantes, todas as noites, reproduz isso. Pergunte ao Eduardo Oineg, que apresenta, todos os dias, todas as noites, o Jornal da Bandeirantes... Não, eu não estou aqui para perguntar para jornalista, eu estou aqui para perguntar para o senhor. Reproduz isso. O senhor falou que o pior já passou. O senhor está falando que o Bolsonaro falou que era uma gripezinha, mas eu não... O pior já passou, mas não passou tudo. O senhor não precisa me mandar eu perguntar para companheiro meu. Eu estou perguntando para o senhor. Tretor. O que o senhor falou que o pior já passou e agora está brigando tanto pela vacina? Porque nós precisamos ter, o Datena, a situação pior em São Paulo já de fato passou. Mas nós ainda temos a pandemia em São Paulo. Nós precisamos controlar a pandemia com a vacina ou com as vacinas. Por que você não deu muito, então? Essa é a posição da ciência. Essa é a posição correta. Não seria mais claro a gente passar para a abertura e volta às aulas e fase amarela? Não seria mais claro a gente passar quando tivesse a vacina, então? Datena, volto a repetir a você. São 20 médicos especialistas que cuidam disso, Datena. E os outros que falam... Não é uma determinação minha e nem será sua, Datena. Com todo o respeito que você merece. Você tem falado isso. Nem eu quero que seja minha, mas quantas pessoas morreram hoje em São Paulo, governador? Datena, você não é médico, você não é infectologista. Nem o senhor. Nem o senhor é médico. O senhor é governador de São Paulo e eu respeito o senhor com o governo de São Paulo. É, mas quantas pessoas morreram hoje em São Paulo? 40 milhões de doses com dinheiro público. É, mas o senhor quer comprar 46 milhões de doses. Mas o senhor quer comprar 46 milhões de doses de uma vacina que ainda não está aprovada também. Tem esse detalhe. E a gente não tem... Não sei se tem grana para isso. É uma coisa, aplicar é outra. Meu Deus do céu. Ele não falou isso. Ele não falou isso não. Ele falou... Ele falou... Não dá, não dá para entender. Ele falou isso... Meu Deus do céu. Tá vendo? Agora que eu fui entender. Ele quer comprar as vacinas. Ele não quer aplicar. É tipo, meu avô comprando Viagra. Ele quer comprar o Viagra. Mas ele sabe que ele não vai usar. Aí você me diz. Se o próprio Dória tem a consciência de que a vacina não está aprovada. E que ela faz mal para a nossa saúde. Inclusive, no vídeo anterior, o médico fala sobre isso. Se você não viu, eu vou deixar aqui no card aqui em cima. Então, se o Dória tem consciência disso, para que ele quer gastar 90 milhões de dólares? Ou seja, praticamente 500 milhões de reais do nosso dinheiro. Porque ele não vai gastar dele, né? Ele vai gastar do nosso dinheiro. Para que ele quer gastar disso em uma vacina que a gente não sabe nem se vai ser aprovada. Não sabe nem se vai poder usar. Fala para mim. Eu até tenho cara de jota. Não muita. Tem um pouco, né? É verdade. Mas, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer esse questionamento. Ou será... Não é uma afirmação. É uma pergunta. Ou será que esse dinheiro todo é um acordo com a China? É aquele negócio, né? Perguntar não ofende. Olha esse vídeo do Dória e vê se não dá vontade de fazer essa pergunta. Olha só. São 62 áreas de desestatização. Entre as quais eu destaco. Rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos. Essas quatro áreas de infraestrutura nós vamos levar para investidores chineses. Construtoras, bancos e investidores. Nós vamos levar também oportunidades do agronegócio, do agribusiness. São Paulo é o estado com a maior produção agrícola do país na sua diversidade. É o estado líder mundial em açúcar, álcool, etanol, laranja e suco de laranja. Eu tenho muita estima pelos chineses, pessoalmente, além de ser um profundo admirador da China, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da sua força de trabalho. Eu aprecio muito isso. Os chineses gostam de trabalhar. Aí você me diz, depois desse vídeo, dá uma dar aquele arranhãozinho na garganta para você poder fazer essa pergunta para o Bujão Dória. Fala para mim. Pô, o cara falou que vai colocar rodovia, ferrovia, hidrovia, aeroportos na mão dos chineses. Pelo amor de Deus, eu estou começando a ficar com medo. Você vai passar no pedágio, você vai pagar, não vai vir o troco, vai vir um pastel de flango. Você vai chamar a polícia, não vai vir o policial, vai vir o Pikachu. Pelo amor de Deus, é um negócio que começa a dar medo. E agora, outra pessoa que está fazendo campanha pela vacina chinesa, sabe quem é? É o Rodrigo Maia. Agora, talvez, tenha a explicação das 46 milhões de doses que o Dória comprou. A metade é só para o Rodrigo Maia. É piada de gordo, né? Eu acho que deu para entender. É claro. Bom, vamos ver o vídeo do Rodrigo Maia querendo a vacina e defendendo a vacina. Olha só. A vacina para muitos brasileiros é importante. Eu tive Covid, eu sei para quem tem sintomas, o que é ter o Covid. Ela, infelizmente, não é um vírus qualquer. Para quem tem sintomas como eu tive, com pulmão, com aumento do dedímero que eu aprendi ao longo do meu processo, com risco de trombose, muito medicamento. Agora, qual foi o medicamento? Ele tinha que ter falado qual medicamento que ele tomou, né? O pessoal não fala. Cara, brincadeira não, velho. Brincadeira não. Com o governo, temos duas medidas provisórias que precisam ser votadas. A gente resta, estabeleceu o bom diálogo que o senhor tem com o ministro, também com o presidente, presidente dos últimos meses. Tem tido um ótimo diálogo comigo, tenho que falar a verdade. E eu espero que a gente consiga construir, através do diálogo, a solução, não apenas para São Paulo, mas para todos os brasileiros que precisam dessa vacina e das outras vacinas que estiverem prontas, para que a gente possa garantir proteção, principalmente ao grupo de risco. E o que eu acho engraçado é que em São Paulo tinha começado os testes da vacina, né? Em algumas pessoas determinadas, em determinadas pessoas. E esse pessoal aí, esses caras que falam isso, nenhum deles tomaram. Por que que não toma e fala? Olha, eu tô bem, apesar da cara, mas eu tô bem. Nenhum deles tomaram. Nenhum deles. Por que será? Fala pra mim. E o que é mais engraçado é que quando o Bolsonaro vai fazer um acordo com os Estados Unidos, que é uma grande potência e vai trazer bastante benefício para o Brasil, aí um monte desse pessoal aí fala, começa a falar um monte de bosta. Aí o Dória vem fazer um acordo com a China, que é um país que não tem liberdade, ditatorial, totalmente fechado. Aí não, aí não tem problema. Vem vacina, vem em mim. Se fosse chocolate, eu não falava nada do Rodrigo Maia estar falando. Não, compra 46 milhões, pelo amor de Deus. Agora, vacina que não tá nem testada, não tá nem aprovada, é brincadeira. Aí o problema era a hidroxicloroquina. É uma coisa incrível. Eu não vou nem falar mais nada. Avalie o vídeo. Faça a sua avaliação. Veja com calma. Compartilha pra quem tem que compartilhar. E comenta aí o que você achou. Também comenta também o que você achou da explicação do Dória da vacina pro Datena. Se você não achou nada, comenta pra poder engajar, que é muito importante. Deem seu like e compartilhe o vídeo pra gente poder furar essa bolha do YouTube. E assista o vídeo anterior a esse, aonde uma esquerdista, ela elogia a vacina e o médico estava no programa ao vivo e ele dá uma invertida maravilhosa, explicando o passo a passo por que a vacina não é segura. Então clica aqui que você vai se divertir, vai se informar e vai rir bastante. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Tchau.